Antes da gente encerrar o Fala Rio Grande, a gente tem uma reportagem especial para mostrar para você aqui sobre o Esqueletão, que ainda está dando muito o que falar aqui no Rio Grande do Sul. E é justamente sobre a forma de demolição do prédio do Esqueletão que já foi apresentada pela Prefeitura de Porto Alegre. Mas o processo a ser feito até o edifício ser colocado abaixo gera preocupação para quem tem um comércio ali perto do prédio em Porto Alegre. O prédio, que fica na Galeria 15 de Novembro, também conhecido como Esqueletão, deve ser colocado abaixo ainda neste ano. São 19 andares que começaram a ser construídos na década de 50, mas nunca foram finalizados. A forma de demolição já foi apresentada. Em uma parte do edifício vai ser feita manualmente. E 10 andares vão ser implodidos. Mas alguns comerciantes temem que a demolição da estrutura afete as lojas próximas. Medo a gente fica um pouquinho, né? Pelo fato de ser bem embaixo, a nossa localização é quase embaixo, né? Mas não tem o que fazer, tem que demolir aquela parte ali. E depois das obras também que teve há pouco tempo, também atrapalhou um pouco. Então a gente não tem opções, a gente tem que abrir e trabalhar, né? Mesmo com receio, a Mari vai manter o comércio aberto. Mas alguns lojistas estão com medidas mais drásticas. Muitos comerciantes trabalham próximos ao prédio do Esqueletão. E uma lojinha de bijuterias fica bem em frente ao edifício. Mas a dona decidiu fechar o estabelecimento por medo de que a demolição e também a implosão da estrutura impactasse na loja que ela mantém há mais de seis anos no centro de Porto Alegre. Só que isso vai afetar diversos funcionários que dependem da renda que tiram desse local. A Daniela é vendedora na loja há quatro anos e nos próximos dias vai ficar desempregada. É uma situação triste, né? Vários funcionários da loja já foram demitidos por causa disso. Daí agora os que sobraram esse mês estão indo embora, né? A gente vai para outras lojas. Várias famílias dependiam da loja e agora, com a loja fechando, várias pessoas perderam o emprego. Quem entra na loja já se depara com essa placa. Eles estão com medo que o prédio caia na loja quando eles começarem a demolir o prédio. Daí é melhor. Por segurança dos funcionários e das mercadorias da loja, a gente vai fechar. Para escolher a melhor forma de demolir o prédio, a Prefeitura de Porto Alegre encomendou um estudo que avaliou os possíveis impactos no local. De acordo com o engenheiro da obra, não existe nenhum tipo de risco. Contratamos um estudo técnico muito bem elaborado, que começou pela avaliação de todos os prédios do entorno. Todos esses prédios dessas pessoas que se relataram essa preocupação foram avaliados, né? Foram vistoriados e serão vistoriados novamente pela empresa que for contratada para execução do trabalho. Assim que a demolição começar a ser feita, a previsão é que seja finalizada em quatro meses. Mas a Prefeitura ainda está em fase de contratação da empresa que vai executar o trabalho. Uma empresa fez o projeto e outra vai executar esse projeto. Nos próximos dias, semanas talvez, nós temos a empresa que vai executar a demolição. A ideia é que os entulhos que ficarem da implosão sejam retirados à noite para não prejudicar o fluxo de pessoas durante o dia e garantir a segurança. Todos os procedimentos que garantirão a segurança das pessoas, a tranquilidade de todo mundo, vão ser tomados e não vai ocorrer dano nenhum. É claro que o transtorno decorrente de uma obra de desconstrução é exatamente igual a uma de construção. Vai haver um impacto na região no sentido de deslocamento, de horário, de barulho, de sujeira, de retirada. O estudo é detalhado. Ainda assim, fica um pouco de receio para quem enxerga o prédio há anos no centro de Porto Alegre. Eu acho que se tivesse algum risco, eles iam avisar, iam pedir o fechamento, né? Então, como até agora não falaram nada, provavelmente não vai ser tranquilo. Claro, a gente está com medinho, né? Mas vamos torcer para que não ocorra nada. É isso, a gente torce também aqui para que aconteça tudo certo lá com a demolição do esqueleto. E aí